Ai, todo mundo nosso, parece que eu estou nua, mas eu não estou. Gente, vocês não estão entendendo, tá? Noite já aqui. E olha esse céu, como é que tá? Oh, vou mostrar pra vocês. Gente, olha isso, olha esse céu. Eu tô chocada, eu tô chocada. Olha a lua lá, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu, meu Deus? Carro tudo fazendo barulho no meu vídeo. O vídeo de hoje tá muito divertido, gente, sério, tá muito legal. Porque eu trouxe a realidade e a expectativa. A expectativa e a realidade de nós, garotas. Naqueles dias, parece muito que estou nua, mas não estou. E, inclusive, comenta aqui embaixo qual o teu doce preferido. Porque eu, quando tô naqueles dias, a coisa que eu mais quero é comer doce. Brigadeiro, meu Deus. Eu amo brigadeiro, vocês gostam? Eu queria um monte. O que mais que eu gosto? Chocolate. Qualquer coisa que tenha chocolate, eu também gosto. Comenta aqui embaixo qual o teu doce preferido, que eu dou um coraçãozinho no teu comentário. Esse vídeo também tem uma discussão do Peterson, vocês estavam pedindo. Estavam com saudade dele aqui no canal. Tá bom, buguei. Estavam com saudade dele aqui no canal, então um ali veio. Então tá bom. Deixa o like, se inscreve no canal, agora cheio de blá blá blá. E vamos ver? Tchau! O que você tá assistindo? Um seriado. Hum. Hum. O que você tá comendo? Bolacha doce. Hum. A melhor coisa do mundo. Nossa, engorda. Quê? Por o glúten. Não, não tô de dieta, não como o doce. Nem gosto muito de doce. Tu não vai querer? Não, não gosto de doce. Prefiro salgado. Mas eu tô de dieta. Tô que sabe, tá ótimo. Por açúcar. O que é isso aqui? Não é chocolate. Esse aqui não quer. Não quer. Lógico que não. E eu lá como o doce. Já me viu comendo doce? Que nojo. Pura gordura isso daí. Pura açúcar. Isso não faz bem pra saúde. Nossa, muito bom. Nossa, tá até cheirando assim. Uh, chocolate. Ai, vou comer minha fruta. Tá assistindo série, hein? Não, não. Não tô assistindo série. Isso daí não é série. Isso daí é uma miragem. O que que tu tá comendo? Não é, Peterson. Mano, chocolate? Esse chocolate não é teu. Esse chocolate é meu. Esse chocolate é meu. Da onde que é teu? É meu. Eu sempre quero comer um chocolatinho da Rita. Cadê o chocolatinho? Tu come tudo. Não. Não como tudo. Isso aí foi o que tu comeu antes. Eu não comi. Eu não comi, Peterson. E cadê o meu bolo de cenoura que tava lá? Eu comi ontem. Mas não é teu. É meu bolo de cenoura. Depois eu quero comer o nosso. Senão eu tenho um nozinho. Depois aí eu que sou achata. Mas o que come o que não vai ter. O que é meu, tu come. Meu chocolate. Tu vai comer todos os chocolates? Vou comer. Tu vai comprar outro. Tu vai comprar outro porque tu comeu a metade desse aqui. E esse chocolate é meu. Eu preciso de um chocolate, sabe? Se tu vai comer todos isso aí, eu vou lá comprar outro. Vai comprar uma e três. Eu acho que ele tá lá no quarto. Eu vou me esconder quando ele vier. Eu vou assustar ele. Eu vou ficar aqui. O amor, tu já tá pronta? Amor. Bom. Eu te assustei. Nem me assustou nada. Não, não. Sabe o que não me assustou? Eu te assustei. Eu nunca consegui. Não, dessa vez eu consegui. Nem me assustou. Nessa vez eu consegui. Admit, admite. Não me assustou. Amor, dessa vez. Pô, sério mesmo. Olha pra mim, olha pra mim. Não ri. Não ri. Eu te assustei. Tá, só se tu foi um pouquinho, tá? Tá, mas eu consegui. Tá, bem pouquinho. Não, mas eu consegui. Tá, mas tu vai se arrumar então, né? Tá, vou indo lá. Só sei que tu se assustou. Agora sim que eu assusto ela. Agora que eu tô. Amor, tô praticamente pronta. Tá. O meu pão. Meu Deus. Te assustei? Teu retardado. Esse tipo de brincadeira que você faça. E eu laxo graça esse tipo de brincadeira. Isso não é saudável, sabia? Isso pode me matar do coração. E se eu tivesse alguma coisa cortante e caísse pro meu pé e cortasse? Mas você sempre faz assustar comigo. Que faz sempre contigo, Pedersson? Desde quando você assusta comigo? E se eu tivesse ataque cardíaco? Eu tava ferrata, ela dura já no chão. Que ridículo. Ai, minha filha, eu não dei nenhum tipo de sentimento. Você não se preocupou comigo. Mas eu nem fico. Vai enganar a boca. Ai, eu acho que se eu colocar desse ângulo. Ai, você tá com flecha, não. Sei. Ai, daqui eu gostei. Ai, não fica bom. Boa! Boa! Me chamou? Me chamou? Vem cá. Fala. Tira uma foto minha. Tira. Mas assim, tira bonita. Sério, não erra. Faz uma foto bem legal, bem tipo o tângulo. Daqui pra cá? Certo assim? É, isso sim. Assim mesmo. Será que vai ficar boa? Vou tirar. Acho que vai. Vou tirar, daí tu vê. Tá. Vou tirar uma, daí tu vê. Não, vou tirar várias, né? Ah, tá. Então tá, vou tirar algumas. O que mais que eu faço? Assim tá bom? Assim tá ótimo. Ó, tirei algumas. Meu Deus, amor, as fotos ficaram lindas. Todas? Gostou de todas? Ai, amor, de todo. Tô arrasou. Todas as fotos. É sério que eu acertei todas? Ai, tô muito lindo. Eu vou postar, vai ter muito like. Ai, amor. Obrigada. De nada, ainda bem que eu acertei. Ai, faltou. É. Péterson. Opa. Tira uma foto minha aqui. Tira a foto tua. É, eu tô tentando, mas eu tô vestido muito feia. Vou ver se eu consigo tirar. Eu tô feia. Não, óbvio que tanto. Não é feia. Vou tirar agora, vai ficar bonito. Tá? Assim. Tira a foto, Péterson. Vou tirar, mas faz uma pose, pelo menos. Ah, então o que eu tô fazendo não é pose. Não, faz uma aí. O que eu tô fazendo? Não, tu tá meio ân, sabe? Ah, tu tá falando o quê? Eu tenho o lobo caído. É que tu tá meio ân, mas aí se tu ficar meio... Tu tá falando que eu sou ân, que eu sou burra? Tu tá meio ân, fica meio ân. O que é meio ân, Péterson? Tu tá falando que eu sou idiota? Não. Tu tá falando que eu sou burra? Não, tu tá... Tu tá falando que eu sou ignorante? Tu tá meio ân, fica meio ân, sabe? Eu não sou ân o tempo todo. Ah, sabe? Vai, faz aí. A pose. Vamos tirar. Ah, eu tô irritada, Péterson. Tô irritada. Não, não, vou tirar. Vou tirar uma, vai ficar bonita já. Uma só aí já fica bonita, quer ver? Entendeu? Olha. Ah, e essas gorduras aqui, Péterson? Eu tô aqui do meu aviso. Usa a mão de coisada. Como que eu vou avisar? Eu não consigo nem ver isso. Ah, quando você tira a foto, olha pra onde? Eu olho pro todo, pro geral. Que geral? Que geral, que geral, imbecil. Ai, que idiota. Eu não faço mais foto. É que eu tô horrorosa. Tu não me fala a verdade das coisas. Admite que eu tô horrorosa. Fala as coisas. Ai, só fica meio ân, só fica meio ân. O que é que tu tá vendo aí? E de malia. O que é isso? Ai, que legal. Eu tenho que ver esse filme. Cinco paixões secretas. Sério? Cinco cartas de amor. Enviadas pelo destino. O que filme é esse? E uma adolescente em uma grande enrascada. Ai, amor. Tô te perguntando que filme que é esse a meia hora aqui? É esse aqui, ó. Ah. Eu não sei o nome dele, tu sabe? Eu acho que é para todos os garotos que já amei. Algo assim. Ai, que legal. Vamos ver? Vamos? Ai, chato. Eu tava vendo isso. Tô tentando aqui também. Ai, olha só que legal. Ah, legal. Amiga. Ai, amiga. Eu tô com muita cólica. Eu tô com dor em tudo, sabe? O peito assim, só de encostar já dói. Tô com muita dor de cabeça. Eu não sei o que fazer. Ô, amor. Vem cá. Peterson falando. Me dá deixar com mais dor de cabeça, amiga. Vem cá que os gatos fizeram sujeira aqui. Depois eu te falo, amiga. Eu te chamo aqui, tá? Mas tem um remédio para me indicar? Ai, que saco. O que é? Eu falei, vem cá. Ai, o meu peito tá dolorido. Eu te odeio. Eu nem fiz nada. Nem joguei forte. Eu vou acabar com a tua vida. Ai, ai, meu peito. Ai, qualquer coisa dói. Ai, ai. Ai, gol de besta. Agora eu vou começar meu jogo. Vou começar a me alongar. E... Ops. Ai, amiga. Acho que vou mandar um áudio também. Vou mandar tudo escrito. Eu tô deixando o meu pra sair. Bom. Amiga, acabei de ver o que tu me mandou. Me manda áudio. É muito melhor. Não, vamos sair sim. Eu vou jogar uma partida aqui de... De Free Fire. Vou jogar no computador mesmo. E aí depois eu me troco e a gente vai. Tu passa aqui ou eu passo aí. E aí a gente vai no shopping. Aí no cinema. Mais 20 dias. Não, eu tô de boa. Muito de boa. Se quiser chamar tuas amigas também pra eu conhecer tranquilo. Beijo. Agora é meu momento de jogar. Depois eu volto a falar com ela. E ai, será que é culpa que ela vai? Hum, acho que eu vou perguntar. Mas eu acho que nesse lugar tudo é bom, hein? Assim eu tenho mais tempo de jogar. Sempre perco nesse jogo. Sempre morro. Morro e morro. Eu nunca ganho. Ai, puta, vai ter tido meu cotovelo. Ai, puta. Ah, tá zoando. Tá zoando. Eu não acredito... Eu não acredito que a Clara saiu com essas gurias. Foi nesse mesmo eu põe elas ainda. Ai, e aí posta fotinho no Starrys com uma clínica 3D. Ah! Isso não é amiga. Quem me chamou? Nem me convidou. Nem me lembrou de mim. Nem pra mandar um zap, sabe? Nem pra nada. Nem pra ter consideração. Eu não quero esse tipo de amiga. Ai, puta, eu perdi. E não tenho mais amiga. Preciso de um doce. Gostou do vídeo? Tu gostou, filha? Tu gostou do vídeo? A cara dela, gente. A cara dela. Não esquece de compartilhar esse vídeo com as tuas amigas. Que eu vou ficar muito feliz. Se inscreve no canal. A gente tá chegando em 1 milhão e 700. Tô muito feliz. Deixa o like, se inscreve. E até amanhã que tem vídeo novo. Tchau. Mua! Tchau. Tchau. Tchau.